Você pode ir de carro, de moto, de bicicleta ou mesmo andando. Colocou o pé pra fora de casa, você já está fazendo parte do trânsito. E se está fazendo parte, precisa se cuidar. Certo, mas aí você se pergunta, o que eu tenho a ver com isso, hein? Tendo consciência de que faz parte dele, você pode dar uma mãozinha para que as coisas fiquem mais seguras. Parece fácil, mas nem todo mundo pensa assim. No Brasil, existem mais de 37 milhões de carros e 18 milhões de motos. Nos últimos 10 anos, a frota mais que dobrou. E como faz para organizar todos esses veículos? Esse é o problema. Muita gente na rua ao mesmo tempo. Alguns sem se preocupar com a segurança. E daí, o que acontece? Acidentes. Segundo o chefe do resgate do Corpo de Bombeiros, os acidentes não se concentram apenas nos finais de semana. A maioria ocorre nos horários de pico, próximo ao horário de almoço e no final da tarde. Para ele, não existe uma desculpa para essa situação. A cidade é bem sinalizada. O que falta é consciência. A partir do momento que você entra dentro do seu carro, você tem que pensar na coletividade, não na individualidade. Saia um pouco cedo da casa para chegar um pouco mais cedo no seu serviço e evitar a pressa, evitar justamente que se faça erros no trânsito. E o problema é muito mais grave do que se imagina. A cada ano, 42 mil vítimas de acidentes morrem no Brasil. Só para se ter uma ideia, a capacidade do estádio do Morenão é de 45 mil lugares. A cada 365 dias, o Brasil perde um estádio lotado em acidentes de trânsito. Outros 376 mil ficam feridos. Precisam interromper suas vidas. Se dedicar a um tratamento muitas vezes lento, doloroso e caro. O governo gasta em média 14 mil reais por vítima não fatal de acidente de trânsito. No total, os gastos do INSS chegam a 8 bilhões de reais por ano, com as despesas decorrentes de acidentes. E para piorar os números envolvendo jovens, estão aumentando. Em 10 anos, houve um crescimento de 32%, nos casos envolvendo pessoas com menos de 30 anos. É o caso da Raíssa. Há três anos, o carro que ela dirigia foi atingido por outro veículo, dirigido por um adolescente, que tinha bebido e furou o sinal vermelho. Ela passou meses internada e ainda apresenta sequelas. A falta de responsabilidade de um desconhecido mudou sua vida. Ele tem que pagar pelos atos dele e até hoje isso não aconteceu. E eu estou lutando para voltar a fazer tudo o que eu fazia antes. E eu estou lutando para voltar a fazer tudo o que eu fazia antes. E eu estou lutando para voltar a fazer tudo o que eu fazia antes. O que é isso?